Entrei em modelos mais modernos E bota aspas nisso Onde você não tinha a figura Propriamente dita ali Vai lá, você vai Sei lá, codar ali Quem estava no meu time de arquitetura Eu era um head de arquitetura E quem estava comigo Estava dentro das squads ali Trabalhando E era um programador Tinha mais o papel de programador do que arquiteto E aí eu passava as coisas que precisavam ser feitas Essas pessoas não faziam Porque a liderança do grupo Era mais forte A parte funcional era muito mais forte do que a minha E sempre é o pessoal De produtos que quer entregar rápido E aí a pessoa que estava ali Com a incumbência de trabalhar com arquitetura Acaba sendo orientada a trabalhar rápido A entregar demandas E fazer nem que seja telinha de crude pra ontem E fica nessa Acaba não tendo A evolução que se gostaria que se tivesse E assim, qual é o problema disso tudo? Maior pra vocês É porque vocês começam a perder O time de evolução A evolução da carreira Então a gente organiza Arquilevel 1, 2, 3 e 4 Por quê? A gente nem fala aqui Poxa, arquitetura corporativa é superior A arquitetura de software Ou de soluções Ou de sistemas Não, a gente não coloca dessa forma Por quê? Embora sejam Arquiteturas Uma mais high level Outra mais Low level Mais próximo do código Outra mais próxima Do Decisões estratégicas Todas são arquitetura Todas são arquitetura São praticamente Ramos diferentes De arquitetura É legal conhecer Um pouquinho de cada uma Pelo menos ter a visão Do que cada uma faz É legal Mas você precisa se especializar em uma Não adianta você falar Putz, eu vou ser Arquiteto de soluções De software De sistemas corporativos De dados De infra Que você acaba Não sendo arquiteto de nada Então é legal Você se consolidar Em uma especialização Porque é isso que te traz Crescimento mais rápido Beleza? Então assim Uma coisa que é importante Todo mundo ter em mente Tem dois caminhos aqui Quando a gente entra Para a arquitetura Eu posso E na verdade Todo mercado de TI É assim Você pode ser um especialista E focar 100% Em uma linha E aprender um pouquinho De cada coisa Está tudo bem Mas ser especialista Em algo E isso é o caminho Que eu mais recomendo Por quê? Se você foca em uma coisa Poxa, sou Arquiteto de soluções Beleza Eu não vou ficar focando Em stacks tecnológicas Em padrões tão Low level Eu vou focar em coisas mais High level ali Mais conversar Mais desenvolver habilidades De conversar com pessoas E tudo mais Vou focar nisso Vou ser um especialista nisso Tudo bem de conhecer de software E de tecnologia Tudo bem Mas eu não vou focar nisso Vou dar foco Na parte minha De soluções Por exemplo Então Eu vou me desenvolver Como um arquiteto de solução E aí Eu vou crescendo Na minha carreira Vou puxando mais De um projeto Eu começo Com um projetinho só Depois eu puxo Vários Começo a trabalhar Com mais de um 100% do meu tempo Com arquitetura Eu já estou No nível 3 Se eu conseguir Depois eu vou puxar Liderança Vou me tornar um líder De um time de arquitetos Posso continuar Nesse papel Para sempre Como líder ali Ganha muito dinheiro Muito dinheiro Você é um líder De time de arquiteto Mas você pode Dar um passo além Ir para a Red Ir para a CTO CIO Tá? É possível Então É uma forma de você Encurtar a tua carreira Não ficar perdendo tempo Poxa Mas eu queria Agora aprender Arquitetura de infra E agora eu queria Arquitetura de não sei o que E corporativa Você fica dando voltas E não encurta Essa carreira tua Então Assim O mais importante É ter um target Ter um objetivo Traçar uma meta Traçar um objetivo E perseguir esse objetivo Se você ficar atirando Para todos os lados Beleza Você vai aprender Muitas coisas Aprender muitas coisas Traz o que para você? Traz empregabilidade Beleza? É um ponto forte disso Se eu sei Arquitetura de infra De dados De soluções De software Corporativa De nuvem Beleza? Nunca vou estar Desempregado na vida Qualquer Deu problema em uma Tenho outra Cartas na manga Aqui Mas eu também Não cresço De uma forma exponencial Não consigo crescer rápido Não consigo me desenvolver Mais do que isso Chegar a uma liderança Vai ser muito difícil Tá bom? Porque eu não tenho foco Não tenho Um direcionamento ali Totalmente alinhado Com o objetivo Então é isso que eu Recomendo para vocês Sempre busquem Ser o especialista Porque pode ver Quem ganha mais? É o generalista Ou é o especialista? Os dois tem Prós e contras O especialista Às vezes ele demora Mais para arrumar O trabalho Fica desempregado Mais tempo Se ele perder O trabalho Por exemplo Só que quando ele Arruma também Faz a festa Então tem Algumas especialidades Em cada tipo De arquitetura Que são mais exóticas E eu conheço Algumas aí Eu estava falando Com o Léo Esses dias Um tempinho atrás Sobre Ibiã E pô Quem conhece? Arquitetura corporativa Com foco No mercado financeiro Bancos Quem conhece? Então imagina A partir do momento Que você se especializa Em algo assim Vai ser difícil Você arrumar um trabalho Não tem tantas vagas Mas quando você arruma O salário É lá em cima A remuneração É lá em cima É muito alta É muito alta mesmo Não estou exagerando Então é isso Beleza? Essa estratégia Básica É importante Para todos vocês A partir do momento Que a gente começa A trabalhar com arquitetura Não deixar isso Para ser uma coisa Subjetiva Um ponto Legal Deixa que decidam Por mim Não Você tem que tomar Essa decisão Não tem tantas vagas Não tem tantas vagas